Boa noite a todos, a todas, mais uma vez agradecer pela presença, e hoje é o último dia, né, do curso, então, obrigada pela companhia e pela presença nesses dias todos, como vocês sabem, a gente sempre reforça aqui, muito importante para a gente, e o curso foi maravilhoso, essa última aula também vai ser, como já sabemos, então, André, valeu por mais essa, a gente se encontra logo, se Deus quiser, aproveitem, continuem consultando, por favor, a nossa programação, continuem com a gente, logo teremos novidades, agosto já está lá, mas daqui a pouco tem mais, e é isso, não quero atrapalhar mais, nem tomar o tempo de vocês, por isso que eu já estou falando meio tudo agora, para que vocês sigam aí, prometo que eu não vou apressar ninguém para fechar o portão, tá bom? Então, um beijão para vocês, e qualquer coisa me chamem, estou aqui ouvindo, tá? Obrigado, Denise, até. Bem, pessoal, vamos começar, então, a última aula deste curso sobre as casas-museus. Hoje, vocês estão me vendo? Sim. Ah, que bom. Hoje nós vamos falar sobre o Roberto Bolanho, um escritor chileno, que viveu no exílio a maior parte da vida, entre o México, Barcelona, Paris, e, bem, foi um viajante, alguém que vaga pelo mundo, saiu do Chile com 15 anos, na Companhia dos Pais, em direção ao México, quando o Allende foi candidato e se sonhou com a implantação do socialismo no Chile, o Bolanho resolve voltar para o Chile, ele chega a participar de alguns núcleos de militância, mas, então, irrompe o golpe militar em 11 de setembro de 1973, que leva o Pinochet ao poder e o Bolanho retorna ao México. E toda a obra do Bolanho dialoga com esse período de tensão, porque, na altura, o Bolanho tinha 20 anos, na altura do golpe. O escritor em formação, o sujeito em formação, que tem, de certo modo, a vida cindida por esse evento. O evento do golpe militar no Chile marca o destino do Bolanho de maneira incorrigível, ele está marcado para sempre por esse fato histórico. Bem, eu queria começar hoje, não pelo Bolanho, mas por uma discussão que eu prometi entre o Paul Valéry e o Adorno, que passa também pelo Marcel Proust. A discussão está num texto do Adorno, intitulado Museu Proust-Valerry, no livro Prismas. Vou partilhar aqui rapidamente a tela. Eu estou usando essa edição de 98, que é da Ática. Eu coloquei lá na pasta. que é essa aqui. Eudor Adorno, Prismas, Crítica Cultural e Sociedade. O Adorno vai discutir nesse texto duas visões conflitantes sobre a existência dos museus. Uma defendida pelo Marcel Proust, no âmbito do Em Busca do Tempo Perdido, e do Tempo Reconquistado, e outra defendida pelo Paul Valéry, que é defendida pelo pensador francês e poeta, num texto intitulado O Problema dos Museus. O Adorno parte desses dois pressupostos irreconciliáveis para tentar chegar a uma via média, no processo dialético, de contraposição de ideias para chegar a uma síntese do problema e apresentar, então, uma tese digna de reflexão. Bom, o Adorno apresenta o Proust como alguém que considera a morte das obras no museu um despertar para a vida. A partir do momento em que as obras adentram ao museu, que despertam para uma vida póstuma, só possível pela contemplação. Por outro lado, o Valéry se perturba pelo aspecto caótico do museu, pelo enfileiramento, amontoamento, pelo acúmulo de artefatos artísticos que no museu, segundo Valéry, perdem a sua substância artística. Deixam de ser aquilo que são. No Valéry, a arte é o ser em si, o objeto artístico é o ser em si, é o objeto que se basta, a arte pura, a arte que não está submetida a interesses externos a ela própria. No Proust, a arte se integra à paisagem. O objeto artístico se integra à paisagem e essa integração suscita a memória. Quem está no curso já há mais tempo, no curso Obras Abertas, deve se lembrar da discussão que a gente fez sobre o Proust a partir de um texto do Beckett. O Beckett aponta a memória e o hábito no Proust como eixos pelos quais a linguagem se manifesta. A memória e o hábito. O cotidiano que ativa a memória e a memória ressignifica, dá novos sentidos à vida cotidiana. Bem, no Valéry, o Asco ao Museu tem uma uma raiz bem encrustada em autores como o Baudelaire. O museu é o lugar onde a burguesia vai para aflacar a consciência e que provoca certo espírito escândalo a obra de arte pura. E aí a gente lembra de um quadro do Corbet A Origem do Mundo. O Baudelaire diz que a prostituta tem suas princípios morais de novo reativados pela exibição de um quadro considerado obsceno pela burguesia. O museu provoca esses escândalos escândalos. Mas, por outro lado, no Proust, o museu é um lugar de contemplação e de certa ingenuidade. O observador é quem delimita o lugar da arte. Delimita até onde aquela arte pode ser escandalosa ou não, ativar a memória ou não. é o observador com sua carga cultural que dá sentido à obra de arte. Logo, de um lado, nós temos o Valéry advogando em favor da autonomia da obra de arte e temos o Proust, por outro lado, falando em favor do sujeito observador. No Proust, segundo o Adorno, o olhar saturnino da memória trespassa o véu da cultura. Então, aquele verniz de cultura defendido pelo Povaléry é trespassado no Proust pelo atributo da memória e do olhar. É o olhar do sujeito quem rompe um véu de soberba daqueles que são especialistas em arte. No museu, todo mundo e qualquer um tem acesso a obras que, no contexto original, estariam alijadas da maior parte da população. Com mecenas, com o próprio artista, com coleções privadas, o acesso seria impossível. Mas o Valéry tem certa razão em defender a autonomia da obra de arte não submetida à mera contemplação ou à crítica. A obra existe por si mesma a partir do momento em que é produzida. Esse é o espírito das vanguardas, a que o Valéry se filia, embora essa crítica ao museu seja um gesto conservador, inerente a muitas das vanguardas do começo do século XX. Se nós lembrarmos dos futuristas que queriam pôr abaixo as bibliotecas e os museus, pelo menos de modo retórico, temos aí um problema do novo e da tradição. O museu seria esse espaço de tradição que é renovado de tempos em tempos pela retroalimentação do mercado das artes. O museu não se esgota nunca, porque a arte continua a ser produzida. E, de certo modo, toda a arte na modernidade é feita para parar no museu. O lugar privilegiado da arte não é mais o comprador final ou o espaço público, a rua, mas a rua, a igreja, os grandes murais, mas o espaço do museu. Em Proust, a posteridade das obras, segundo Adorno, está em sua decomposição em paisagem. As obras sobrevivem porque se tornam paisagem em lugares como o museu. Para o Valéry, as obras de arte persistem, sobrevivem, porque, através do ser em si, através da sua própria imanência, produzem aquilo que um pensador como o Georges de Uberman, francês, chama de sobrevivência das imagens, uma pervivência, imagens que sobrevivem mesmo que não sejam contempladas, no sentido da contemplação, da observação. Vamos pensar aqui num frangélico, na Mona Lisa, na Vênus de Milo, na vitória de Samotrácia, essas imagens suscitam na memória certas caracterizações que independem do olhar imediato. São artefatos da cultura, dispositivos que ativam outras relações. E através desses dispositivos que as obras de arte permanecem. Pois bem, quem está com a razão? o Valéry ou o Proust? Ou, numa via média, talvez o próprio adorno? Então, o Proust pensa a partir do sujeito observador e o Valéry pensa a partir do produtor da obra de arte. E ambos superestimam os seus pontos de vista. O Proust superestima o olhar subjetivo, aquele que daria sentido ao objeto de arte pela permanência do objeto na vida cotidiana. E o Valéry superestima o próprio objeto artístico. E ambos miram numa sensação de prazer e felicidade que seria possível através da arte. Uma finalidade, um telos da arte. mas ambos subestimam também a obra em si como portadora de sentidos, sentidos imanentes da obra de arte, ativados pela contemplação e pela crítica. E tanto a contemplação e a crítica, o Proust é favorável à contemplação ou Valéry à crítica, uma coisa e outra só são possíveis pela exposição. pelo acesso à obra de arte. E o museu, queiramos ou não, é o lugar privilegiado da exposição. O objetivamente necessário, diz Vadorno, a favor do qual Valéry se manifesta, efetiva-se apenas pelo ato da espontaneidade subjetiva, na qual Proust coloca todo o sentido e a felicidade. Então, há uma necessidade objetiva da obra de arte que só se manifesta e se efetiva pelo gesto subjetivo do observador. Então, essas posições que parecem irreconciliáveis são complementares, é isso que o Adorno está nos mostrando. é preciso que haja objeto de arte autonomamente, não submetido a nada, mas ao mesmo tempo observador contemplativo. O Adorno fala na figura do amador não especialista que é ocupada pelo Proust, esse sujeito distraído que visita o museu e o Valéry, esse sujeito cuja vida é voltada para a cultura e daí consegue extrair outros significados, esses dois sujeitos são partes complementares da experiência do museu. Não depende tanto de em que lugar nós estamos, mas de sabermos que a experiência do museu é sempre uma experiência fragmentária de uma obra de arte ou de um conjunto de obras de arte que se pretende total, que se pretende orgânico. Acontece que no museu há uma tal fragmentação em que uma obra às vezes desanula outra. Uma obra menor colocada ao lado de um grande quadro pode parecer menos importante. Mas é essa dissociação entre obras de arte em particular que nos dão o quadro geral, essa dissociação nos dá o quadro geral da história da arte, mas também de certa concepção da estética. De outro modo, ficaria restrita a experiências muito limitadas do que seja a arte. O Adorno encerra o texto dele, eu não vou me alongar muito nisso, e eu só gostaria de ponderar aqui com Adorno no final do texto sobre o que é possível fazer então com o museu. Vejam. Aqui estamos. Vejam. Não é possível fechar os museus. Isso nem seria desejável. os gabinetes naturais do espírito transformaram as obras de arte em hieroglifos da história, dando-lhes um novo conteúdo à medida que o sentido antigo se encolhia. Contra isso não é possível oferecer um conceito de arte pura, emprestado do passado, que seria até mesmo pouco apropriado para esta época. Ninguém soube disso melhor que Valéry, que exatamente por este motivo interrompeu sua reflexão. É verdade, porém, que os museus exigem expressamente algo que já é propriamente exigido por cada obra de arte, algum esforço por parte do observador. Pois também o flâneur, em cuja sombra Proust se movia, desapareceu há muito tempo e ninguém mais pode vagar pelos museus para encontrar aqui e ali algum encanto. A única relação concebível com a arte em nossa realidade catastrófica seria que considerasse as obras de arte com a mesma seriedade mortal que tem caracterizado o mundo de hoje. O Valéry diz expressamente que o museu é um sinal da barbárie. Bom, a gente poderia voltar ao Walter Benjamin, a quem voltamos tantas vezes durante esse curso, que nos diz que todo documento de cultura é ao mesmo tempo um documento de barbárie. O documento de civilização é ao mesmo tempo um documento de barbárie. entre a barbárie e a civilização, entre a catástrofe e alguma ideia de progresso que ainda resista, nós temos o museu que na desordem tenta oferecer alguma ordem ao observador, algum sentido ao observador através do enfileiramento, do amontoamento, do acúmulo de artefatos. No caso das casas-museus, este acúmulo é bastante irregular. A gente tem casas-museus de escritores extremamente voltados para artefatos sem grande significado artístico, camas, lençóis, uma cadeira em que se sentava determinado escritor e outros que abrigam bibliotecas, coleções de arte que guardam representações das relações daquele escritor ou artista plástico com o seu tempo e a produção de arte no seu tempo. A Casa Guilherme de Almeida é um desses exemplos, a própria arquitetura da casa, as relações com os artistas da época, tudo isso emana do museu. Mas o que eu queria propor a partir dessa discussão é de que maneira a gente encara o museu como quando transportado para a ficção, para a literatura. Se o museu já é um lugar caótico por definição, mas também um mediador de cultura, a literatura como elemento da cultura, como objeto de arte, faria o processo inverso, restauraria os objetos artísticos ao seu lugar de origem, transportando aquilo que está no museu de volta para o campo da estética. Essa é a minha hipótese para todo esse curso. Eu sei que estou falando nisso só no final do curso, mas essa é a hipótese do curso. A literatura é o lugar privilegiado de resgate de artefatos do museu de volta para o campo da estética. E hoje a gente tem um escritor que tenta fazer isso pelo menos em dois dos contos que estão no livro Putas Assassinas, mas todo o livro gira em torno dessa procura de uma experiência estética não delimitada pelo espaço. Experiência estética que se dá no percurso, no caminho, no vagabundear para usar o título de um dos contos que nós leremos aqui hoje. Vou fazer diferente dos outros dias. A gente vai fechar agora esse bloco de discussão e se vocês quiserem fazer perguntas agora fiquem à vontade para isso e depois a gente entra nos contos. Perguntas, comentários, acréscimos, discordâncias. Silêncio museal. Silêncio Eu vou entrar então no bolanho e quem quiser vai interrompendo. Antes de falar do Putas Assassinas, os livros dele têm sido editados no Brasil pela Companhia das Letras. Eu coloquei vários títulos na pasta em espanhol. Tem muita coisa. E coloquei também do Henri Lefebvre e do Henrique Lin, que é um poeta chileno a quem o bolanho sempre recorre nos textos. Mas há dois livros que eu quero indicar especialmente que existem em português. A literatura nazista na América eu acho que esse eu coloquei lá e Os Detetives Selvagens que é a obra-prima do Bolanho. E dos textos todos de crítica que eu coloquei quero indicar a leitura do texto escrito pelo Vanderlã Alves que chega basicamente as mesmas conclusões a que eu pretendo chegar durante essa aula eu li o texto do Vanderlã hoje no final da tarde comentei aqui em casa o Vanderlã é um amigo e disse olha eu e o Vanderlã chegamos ao mesmo lugar ele escreveu e eu eu refleti para a aula e talvez isso explique porque nós fomos alunos das mesmas pessoas que moldaram a nossa formação crítica embora o Vanderlã seja especialista em literatura latino-americana e eu nesse campo seja um diletante alguém veio aqui dar oi para vocês então eu vou parar um pouquinho essa é a Ana Luíza oi pronto? vai lá você não vai falar? Oi Ana beijinho eu estou com fone ela não ouviu estou mandando beijinho a Ana que agora é irmã do Theo que vai chegar no fim do ano muito bem retomando então se vocês tiverem tempo de ler eu recomendo de antemão o texto do Vanderlan ele vai tratar de três contos que estão no livro um deles é também o tema da nossa aula e ele não chega a falar do último conto do livro de que nós falaremos aqui que é Encontro com Henrique Linn então vamos lá quem quiser abra aí no seu computador eu vou partilhar a tela com vocês a começar pelo vagabundo na França e na Bélgica vagabundo na França e na Bélgica B é o nome de um protagonista recorrente nos contos do Roberto Bolani é protagonista literário e uma espécie de alter ego do escritor muito daquilo que acontece com B acontece com Bolanho há outros personagens que recebem nomes que também remetem ao Bolanho como o Arturo Belano de um dos contos essa autoficção é tema recorrente na literatura do Roberto Bolanho ele que viveu na França e nesse conto sai da Espanha em direção à França o Bolanho viveu nos arredores de Barcelona numa comunidade de chilenos exilados e foi lá que escreveu a maior parte dos seus livros os livros mais importantes saíram desse período em Barcelona bem entrou na França passa cinco meses andando por lá e gastando todo o dinheiro que tem sacrifício ritual ato gratuito aborrecimento às vezes toma notas mas em geral não escreve só lê o que lê romances policiais em francês idioma que mal entende o que faz os romances serem mais interessantes ainda mesmo assim sempre descobre o assassino antes da última página por outro lado a França é menos perigosa que a Espanha e B precisa sentir-se numa zona de baixa intensidade de perigo na realidade B entrou na França e tem dinheiro porque vendeu um livro que ainda não escreveu e depois de depositar 60% na conta corrente de seu filho foi para a França porque gosta da França só isso B pegou o trem de Barcelona a Perpinhã e durante meia hora ficou zanzando pela estação de Perpinhã entendeu tudo o que precisava entender depois foi comer num restaurante da cidade foi ao cinema ver um filme inglês depois ao cair da tarde pegou outro trem que o levou diretamente a Paris bom nesse primeiro parágrafo nós temos um itinerário e temos alguns sinais que nos permitem entender o conto à luz da obra do Roberto Bolanho a sensação de tédio de gratuidade de aleatoriedade dessas desses percursos que os personagens do Bolanho realizam mesmo a estrutura dos contos que vez ou outra terminam de maneira abrupta mas como percebe o Vanderlan no artigo que eu indiquei dão a sensação de que poderiam se desenrolar infinitamente se terminam não significa que o tema se esgotou mas que de maneira arbitrária o narrador decide interromper ali como num dos contos a gente poderia o narrador diz mais ou menos isso poderíamos terminar o conto por aqui mas a vida é mais dura do que a literatura a literatura tem um final esperado a vida se desenrola ao infinito sempre com percalços mais terríveis o problema da violência a França é menos perigosa que a Espanha isso não é necessariamente verdade no campo do real mas a violência é tematizada em quase todos os contos deste livro e o B esse personagem tenta escapar de todo tipo de violência e é de novo e de novo e de novo jogado em ambientes violentos em situações de violência porque o seu destino está marcado pela violência e o golpe no Chile reaparece sempre pela ativação da memória do protagonista também de maneira randômica eventos que à primeira vista não parecem ter relação com isso suscitam essa memória de um exilado chileno na Europa no último trecho do parágrafo B pegou o trem de Barcelona a Perpinhã e durante meia hora ficou zanzando pela estação de Perpinhã nos lembra de novo do Marcel Proust para quem o museu e a estação de trem tem parecensas são lugares que se afastam da vida real são como entre lugares no cotidiano a estação de trem é esse lugar de passagem o museu é um lugar de retirada da vida ordinária e na Europa a estação de trem muitas vezes é lugar também de exposição pois bem é nesse ambiente que se desloca B em Paris B se hospeda num pequeno hotel da Rue Saint-Jacques no primeiro dia de visita no primeiro dia de visita o Jardim do Luxemburgo senta-se num banco do parque lê então volta a Rue Saint-Jacques e procura um restaurante barato onde come são pequenos gestos do cotidiano que vão se somando até que no segundo dia depois de terminar o romance em que o assassino vive num asilo vai dar umas voltas pelos cebos e encontra um na Rue do Vieux-Colombier onde descobre o antigo número da revista Lunaparte número 2 um número especial dedicado aos grafismos ou às grafias com textos e desenhos o texto é o desenho e vice-versa de Roberto Altspan Frédéric Ball Roland Barth Jacques Calon Kalfriedrich Klaus Myrtha Dernissach Christian Dutremont Pierre Guyotard Brion Gisan Henri Lefebvre e Sophie Podolski essa revista é o punctum do conto o Roberto Bolanho às vezes inventa revistas inventa artefatos literários que inserem nos contos produzindo assim uma memória como a memória infantil que imagina o que teria acontecido ao ver uma foto não sei se vocês já experimentaram isso mas a criança até mais ou menos os 4 anos tem poucas lembranças as lembranças desse período não são forjadas por testemunhos de terceiros ou por imagens o que o Bolanho faz aqui é incutir no leitor também essas memórias imaginadas mas nesse caso específico a revista Luna Park de fato existiu a revista que aparece ou aparecia três vezes ao ano por iniciativa de Marco Dati é editada em Bruxelas pela Transedition e tem ou tinha seu endereço na Rue Henri Van Juelen número 59 a a revista é essa que eu vou mostrar para vocês durante um tempo os críticos consideraram que o Bolanho estava inventando essa revista mas não a revista existe aqui a Luna Park 2 foi editada entre 74 e 86 o Marco Dati é um editor bastante importante de escritores de vanguarda os autores que participaram foram esses mesmo aqui algumas reproduções dos grafismos que se encontram nas páginas da revista e o narrador passa então a tecer comentários críticos sobre os autores e os textos que aparecem na Luna Park número 2 se a revista foi reativada no começo dessa década da década dos anos 10 e os números começaram de novo do 1 mas é uma eles chamam de segunda série da revista Luna Park foi uma revista realmente bastante importante eu gostaria de levantar a revista viu Luiz porque é um item muito raro encontrei pouquíssimas imagens mas encontrei os os sumários também dessa revista e é uma preciosidade e por isso talvez o Bolanho usa desse tema no conto é um é um fato raro fortuito ele não estava procurando essa revista e a encontra por acaso e essa casualidade se torna o elemento causal do conto inteiro é por causa desse elemento encontrado dessa revista encontrada que o conto se desenrola e voltamos a isso quem se lembra agora de Roberto Altman quem sabe Carl Friedrich Claus a mesma coisa Pierre Guyotard foi um romancista notável mas notável não é sinônimo de memorável na verdade B gostaria de ser como Guyotard em outros tempos quando beira a moça e lia as obras de Guyotard aquele Guyotard calvo e poderoso aquele Guyotard disposto a comer qualquer um na escuridão de uma chambre de bone o Guyotard é um romancista importante que tem um que tem alusões à violência ao erotismo muito determinantes em toda obra de certo modo o que B o bolanho faz é transportar para o B personagem essa ambiência dos romances do Guyotard isso é bastante evidente a Mirtha Dermissage não se lembra mas o nome dela lhe soa familiar deve ser uma mulher bonita uma mulher elegante com quase toda certeza é difícil acreditar que o bolanho ao escrever isso não saiba quem é Mirtha Dermissage uma das principais artistas plásticas de vanguarda na Argentina então essa essa omissão essa invenção de memórias a distorção da realidade que produzem um infrarreal está no cerne da produção literária do bolanho Sophie Podolski foi uma poeta que ele e seu amigo L apreciaram inclusive se poderia dizer que amaram ainda no México pois mais à frente Roland Barthes bem todo mundo sabe quem é Roland Barthes e por fim depois de passar por outros autores ele diz finalmente Henri Lefebvre B não sabe nada de Lefebvre isso aqui também é bastante estranho para um autor que saiba para um leitor que saiba que o Roberto Bolanho é um intelectual de esquerda bom que é um intelectual ponto e de esquerda ponto porque o Lefebvre é um dos principais sociólogos franceses marxistas desse período e porque o Lefebvre dentre outras coisas estuda temas que são muito caros na obra do Bolanho esse trânsito entre o campo e a cidade o direito à cidade como lugar de sobrevivência do sujeito de habitação do sujeito a existência na cidade em contraposição ao domínio do capital nas cidades a vida livre em contraposição a uma vida tecnocrática tudo isso está no Lefebvre e aparece na obra do Bolanho e o único de que não sabe nada e seu nome naquele sebo se ilumina de repente como um fósforo num quarto escuro pelo menos é dessa forma que Bessente gostaria mesmo é que tivesse se iluminado como uma tocha e não num quarto escuro mas numa caverna mas o caso é que Lefebvre o nome Lefebvre resplandece brevemente daquela maneira e não de outra o que acontece no desenrolar do conto é que estando em Paris o B não sente vontade de fazer qualquer outra coisa se não ler a revista Luna Park ele leva a revista na sacolinha de plástico mas a revista parece produzir um eclipse sobre a experiência da cidade o eclipse Bessab é Henri Lefebvre o eclipse é a relação entre Henri Lefebvre e a literatura ou melhor dizendo o eclipse é a relação entre Lefebvre e a escritura esse escritor perdido pretensamente perdido será o objeto de procura de busca do personagem B ele volta ao hotel com a cabeça voltada para o Henri Lefebvre e passa a observar os grafismos que não entende de modo algum então ele passa a ler sobre a vida do Henri Lefebvre a rememorar a vida do Henri Lefebvre a vida real de Henri Lefebvre aliás é de uma simplicidade comovente nasceu em Masnui Saint-Jean em 1925 morreu em Bruxelas em 1973 ou seja morreu no ano em que os militares chilenos deram o golpe B começa a recordar o ano de 1973 é inútil andou demais e no fundo embora se sinta descansado está cansado e a hora de dormir e é de dormir ou comer que precisa mas B não consegue dormir e sai para comer alguma coisa veste-se estava nu mas não se lembra em que momento e despiu penteia-se e desce a rua come no restaurante da rua desecolhe ou seja quando ele fala em vida real de Henri Lefebvre há uma confusão premeditada o leitor que conheça Henri Lefebvre deve estranhar essas informações e como acontece com quase todos os leitores que eu conheço desse conto há uma tendência a checar as informações porque isso não bate o Henri Lefebvre real nasceu em 1901 e morreu em 91 e teve uma publicação bastante vasta o Henri Lefebvre imaginário mas que tem uma vida real dentro do conto ou realizada dentro do conto morre jovem e no mesmo ano do golpe dos militares chilenos em 73 é o simbolismo da cesura que importa aqui o ano de 73 é uma cesura histórica a mais importante na obra do Bolanho essa interrupção na vida do Henri Lefebvre é um instrumento literário uma elaboração literária que dá sentido ao texto à luz da obra do Bolanho ele encontra uma mulher num café a mulher vai para o seu apartamento no hotel continua a ler a revista pensa sobre a vida da mãe do Henri Lefebvre imagina uma espécie de suicídio por absorção maciça de medicamentos do Henri Lefebvre nada disso bate com a biografia do Henri Lefebvre sujeito histórico vivo imagina uma bibliografia do Lefebvre e aqui a confusão é maior ainda porque o Lefebvre teria publicado um texto sobre a poesia do André do Boucher que é um poeta que existiu de verdade sob o pseudônimo Henri Desmanoui de Masnoui na revista Síntese a revista existiu o número da revista e o ano da revista correspondem mas Henri Lefebvre não publicou nessa revista muito menos com esse pseudônimo a cidade atribuída ao Lefebvre também não é a cidade onde o Lefebvre nasceu ele nasceu e morreu na França e aqui é um vilarejo na Bélgica então tudo exceto a revista Luna Park está no campo unicamente da ficção o artefato histórico literário poderia muito bem pertencer ao museu ou ao acervo de uma biblioteca desenrola uma história ficcional dá novo significado ao texto mas também desloca desterritorializa um escritor como Henri Lefebvre que escreveu justamente sobre territórios sobre pertencimentos sobre o lugar dos indivíduos nas cidades e no mundo o texto avança e vai a Bruxelas encontrar a filha de amigos chilenos que já morreram e procura pela casa do Henri Lefebvre aqui a gente entra no tema do curso finalmente e ele chega a casa do Henri Lefebvre depois da insistência da amiga identificada como M para visitar museus ele não tem saco para museus isso é reiterado ao longo do conto na Bélgica ele e M B e M fazem um um périplo atrás da tal casa do Henri Lefebvre só que ninguém sabe da existência de Henri Lefebvre ou da mãe inventada Julia Nis nessa pequena localidade o que resta do Henri Lefebvre então é essa memória imaginada esse fantasma que no entanto está presente ao longo do conto é presentificado através ou a partir de um efeito estético se a função de uma casa museu é estudar a presença do escritor ou expor a presença do escritor aqui o efeito estético é de salientar a ausência deste escritor cuja casa está perdida cuja bibliografia se perdeu cuja própria biografia é esquiva o que resta são grafismos ilegíveis mais uma sensibilidade despertada neste leitor inusitado que é o protagonista B B é um especialista é um escritor com algum sucesso que ganhou algum dinheiro e que é sensibilizado por um escritor imaginado com o qual ninguém mais se importa ele sai dessa procura vai a bares de topless depois imagina ele diz M lê Luna Park e se detém na última página que anuncia as colaborações para Luna Park 3 ou Luna Park 4 se é que o número 4 alguma vez veio à luz leem em voz alta a lista de futuros colaboradores Jean-Jacques Abrahams Pierrette Berthoud Silvano Busotti William Burroughs John Cage até chegar a Henri Lefebvre Julia Nisse e Sophie Podolski tudo parece muito familiar diz M com um sorriso galhofeiro acontece que nenhum desses escritores está no número 3 ou 4 a exceção do John Cage da revista Luna Park essa leitura de M diferentemente da leitura de B também é uma leitura ficcionalizada entre B e M se instaura uma atmosfera de sedução mas há algo que a gente poderia chamar de incomunicabilidade pela inapetência de ambos inabilidade esse romance não acontece as palavras são ditas a meia voz a sugestão mas nunca a concretização de uma linguagem clara nesse sentido o conto se transforma num grafismo como um espelho daquilo que o protagonista lê na revista Luna Park no final do conto depois de passar por vários museus sem muito interesse já voltando a Paris ele liga para M em Bruxelas não espera encontrá-la não espera encontrar ninguém no entanto alguém atende sou eu diz B como está pergunta M bem diz B encontrou a Rilefebvre pergunta M ainda deve estar dormindo pensa B depois responde não M ri seu riso bonito por que se interessa por ele pergunta sem parar de rir porque ninguém mais se interessa responde B e porque era bom ato contínuo pensa não devia ter dito isso e pensa M vai desligar serra os dentes involuntariamente seu rosto se contrai numa careta crispada mas M não desliga não desliga mas também não há resposta e a comunicação fica no vazio então a ausência de uma busca iniciada a ausência de uma relação a ausência de comunicação e essa experiência fantasmática da literatura só é possível porque houve o que a gente poderia chamar de produção de presença é uma presença que não está mas foi produzida por um efeito estético o outro conto que eu gostaria de mencionar é o último conto do livro Encontro com Henrique Lin e aqui quase tudo é imaginado diferente do que a gente viu nas outras aulas em que há descrições de casas-museus aqui as casas-museus são fabulações da mente do escritor uma casa-museu buscada mas não encontrada e agora uma casa-museu em que o homenageado está presente e é uma casa sonhada que é no último conto o que acontece no último conto Encontro com Henrique Lin vamos a ele vamos lá o Henrique Lin foi um importante poeta chileno que se incluiria na esteira do Nicanor Parra não é um nerudiano é um é um escritor que está mais ligado à tradição de experimentação do Nicanor Parra assim como Roberto Bolanho o Henrique Lin foi responsável pela inserção do Bolanho que vivia no México no mercado literário no cenário literário chileno enquanto o Bolanho ainda estava no exílio bom ele sempre estará mas tem um breve retorno ao Chile como eu disse no começo sugiro que vocês leiam um dos textos que está lá na pasta algumas poucas palavras para Henrique Lin do Roberto Bolanho um texto para jornal e os textos do Henrique Lin principalmente o diário diário de morte foi escrito uma semana antes cerca de uma semana antes da morte do Henrique Lin ele escreveu no hospital morre de câncer e na tarde que antecede a sua morte ele revisa os originais que estão num caderno e depois o livro editado postumamente um livro bem bonito como toda poesia do Henrique Lin foi também romancista mas não com tanto sucesso o Lin falece em julho de 88 e portanto com essa informação já há um estranhamento com o começo do conto que nos diz assim em 99 depois de voltar da Venezuela sonhei que me levavam a casa em que estava morando em Henrique Lin num país que bem poderia ser o Chile e numa cidade que bem poderia ser Santiago se considerarmos que o Chile e Santiago alguma vez pareceram com o inferno pareceram com o inferno e que essa aparecença em algum substrato da cidade real e da cidade imaginária permanecerá para sempre é um que de ironia porque na literatura do Bolan o Chile e Santiago de fato se parecem com o inferno em muitos momentos e continua claro eu sabia que Lin tinha morrido mas quando me convidaram para conhecê-lo não pus nenhum reparo talvez tenha suposto uma brincadeira das pessoas que iam comigo todas chilenas talvez a possibilidade de um milagre o mais provável é que não tenha suposto nada ou tenha entendido mal o convite o caso é que chegamos a um edifício de sete andares a fachada pintada de amarelo desbotado no primeiro andar um bar um bar de dimensões não desdenháveis com um balcão bem comprido e alguns reservados e meus amigos acho esquisito chamá-los assim digamos melhor os fãs que tinham me convidado a conhecer o poeta me conduziram a um reservado e lá estava ali a princípio eu mal podia reconhecê-lo seu rosto não era o mesmo que aparece nas fotos de seus livros havia emagrecido e rejuvenescido tinha se tornado mas bem apessoado seus olhos eram muito melhores que os olhos em preto e branco das contracapas na realidade Lin já não se parecia com Lin e sim com um ator de Hollywood um ator de segunda linha desses que aparecem nos filmes feitos para a televisão ou que nunca são lançados nos cinemas europeus e passam diretamente para o circuito das locadoras mas ao mesmo tempo era Lin apesar de não se parecer mais com ele e disso não me restava dúvida é uma casa imaginada a um escritor que embora seja Lin não tem um aspecto do Henrique Lin o aspecto do Henrique Lin aqui me parece bastante com o aspecto do ator que desempenha o papel do Henrique Lin num filme do Alejandro Rodorowski que é da mesma geração desses escritores o Rodorowski que teve proximidade com o Henrique Lin o filme a que eu me refiro se chama Poesia Sem Fim é de 2016 então é bastante posterior ao conto do Bolanho o Bolanho morre em 2003 e eu vou passar um trechinho desse filme que é a cena do encontro entre o Rodorowski e o Henrique Lin o filme está completo no Youtube o áudio acho que está em espanhol e os subtítulos as legendas estão em inglês vou passar só um trechinho a que os rusos poden oponerem seus agresivos aviones que pensa esse topo enquanto friaria se engana a guerra e visíveis subem o volumen Estados Unidos cuesta com seus sustentos bombarderos B-29 a que os rusos poden oponerem seus agresivos aviones son meus pais esa estúpida guerra les chupou la cabeça hace muito tempo que estão mortos venga Estados Unidos cuenta com seus gotéis as bombarderos B-29 Bienvenido a mi tempo ¿Puedo? Por favor passe Me encanta has escrito todo esto todo todo por invisible te desprecian diamante perfecto la muerte de la que huyo corre sin prisa al lado mío pero hay poemas hasta en el piso esta obra maravillosa se va a perder todo se va a perder nuestras almas están buscando no importa los sueños también se pierden y nosotros mismos poco a poco nos disolvemos la poesía como la sombra de un águila que vuela no deja huellas en la tierra un poema llega a su perfección cuando arde yo no puedo soportar de ver arder esta obra de arte te propongo algo salgamos a caminar vamos 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 andré desculpa desculpa eu tinha desativado seu microfone porque estava dando eco desculpa obrigado mas vocês ouviram o áudio do filme sim estava ótimo ah está bem então esse quarto aqui eles chegam é o quarto é o quarto do Henrique Lin quase como uma um vaticínio ex-evento né uma profecia depois que a coisa aconteceu como literatura o Rodorovski imagina esse quarto que vai se desfazer do Henrique Lin e aqui no conto a gente tem uma casa do Henrique Lin que é essa habitação onírica de um um Lin que não se parece consigo num lugar estranho mas que está lá um morto vivo um vivo morto vamos voltar ao conto mais uns dez minutos a gente discute o conto e depois eu encerro vou tentar fazer isso então chegaram o edifício e o aqui tem a inserção de um um dado da vida do Roberto Bolanho que é real há uma entrevista do Bolanho se vocês procurarem no Youtube Roberto Bolanho Henrique Lin vou tentar fazer isso agora em que o Bolanho fala dessa relação com Henrique Lin um recerto geográfico vou só copiar aqui o o link e mandar pra vocês verem só um segundo eu não estou conseguindo mas o o vídeo tem por título Roberto Bolanho áudio sobre Henrique Lin é isso Roberto Bolanho áudio sobre Henrique Lin mas aqui há uma no meio desse relato onírico há um biografema é um um excerto da vida do Roberto Bolanho ele se encontra com Henrique Lin nesse bar mas não necessitava de apresentação pois durante algum tempo um breve tempo eu tinha me correspondido com ele suas cartas de certa forma haviam me ajudado estou falando do ano de 81 ou 82 quando eu vivia trancado numa casa em Gerona quase sem nenhum dinheiro nem perspectivas de ter algum e a literatura era um vasto campo minado onde todos eram meus inimigos salvo alguns clássicos e não todos e cada dia eu precisava passear por esse campo minado apoiando me unicamente nos poemas de arquílogo e um passo em falso poderia ter sido fatal isso acontece com todos os jovens escritores há um momento em que você não tem nada em que se apoiar nem amigos muito menos mestres não há ninguém que lhes tenha na mão as publicações os prêmios as bolsas são para os outros os que disseram sim senhor repetidas vezes ou os que enalteceram os mandarins da literatura uma hora interminável cuja única virtude é seu sentido policial da vida deles nada escapa nada perdoa enfim como dizia não há jovem escritor que não tenha se sentido assim em algum momento na vida isso é um biografema da vida do próprio Bolanho e aqui o personagem é o próprio Bolanho não é uma autoficção mas é uma não é só uma autoficção um alter ego mas é uma projeção do próprio Bolanho mas também um relato da própria vida do Henrique Lin como esse escritor um tanto marginal que era autor de revistas em quadrinho que era produtor de zines literários no tempo da ditadura que foi acusado de embora tenha sido um militante contra o Pinochet em algum momento ele foi acusado de ter relações com o governo do Pinochet o que foi terrível para o Henrique Lin ele diz não era o típico escritor latino-americano que vivia na Europa graças ao mecenato de um estado ninguém me conhecia e eu não estava disposto nem a dar nem a pedir proteção comecei então a me corresponder com o Henrique Lin e na entrevista que eu mencionei o Bolanho fala dessa troca de cartas entre o ano de 80 e 82 que foi fundamental para a carreira literária do Roberto Bolanho o Lin já era um escritor mais respeitável ele fala ele fala também que o Lin considerava a existência de seis tigres o Bertone o Maquieira o Gonçalo Munhoz o Martínez o Rodrigo Lira e eu eu sugiro que vocês leiam o Rodrigo Lira se colocarem lá Rodrigo Lira a obra completa vai aparecer o Lin da Biblioteca Nacional do Chile é um poeta interessantíssimo mas que se suicidou e aparecem alguns contos do Bolanho sempre como esse escritor que ficou pelo caminho e era o melhor da sua geração bem no desenrolar do conto o conto que nós estamos lendo o Bolanho está lá no bar com o Henrique Linn os fãs que na verdade são aspirantes a escritores estão perguntando coisas tapafúrdias o Henrique Linn está tomando remédio que dissolve num copo e então o Bolanho topa com com um tipo de cafetão na entrada na entrada do bar e se desenvolve uma espécie de entretexto um texto dentro do outro como é muito próprio dos contos do Roberto Bolanho a imaginação puxa outra história que não tem relação direta com a história principal então esse cafetão parece um desconhecido que chama que quer saber quem é o Roberto Bolanho e o Bolanho diz que é Bolanho e chama o outro cara de Jara ou Jara em espanhol e fica por isso a história acaba ali e enquanto isso o Linn está no reservado o Henrique Linn do bar e o Linn morava justamente no sétimo andar o último andar do prédio o Bolanho de novo faz comentários irônicos que é um apartamento não muito grande a casa não muito grande e a média dos escritores chilenos é de casas grandes com sua criadagem barata mas na casa em que não há livros ele diz há uma pergunta minha respondia que já não precisava ler quase nada mas sempre há livros dizia de sua casa via-se o bar como se o chão fosse de vidro por um momento ajoelhado eu me dedicava a observar as pessoas lá embaixo procurava os fãs os três gangsters mas só via desconhecidos comiam e bebiam e sobretudo se moviam de mesa em mesa de reservado em reservado ou de uma ponta a outra do balcão todos presos de uma excitação febril como se lia nos romances da primeira metade do século XX depois de ficar um instante espiando chegava a conclusão de que alguma coisa ia mal se o assoalho da casa de Linn era de vidro e o teto do bar também era o que acontecia com os andares do segundo ao sexto também eram de vidro então eu tornava olhar para baixo e compreendia que do segundo ao sexto só havia um vazio essa descoberta me angustiava porra Linn para onde você me trouxe pensava eu mas depois pensava porra Linn para onde o trouxeram com cuidado eu me põe em pé porque sabia que ali os objetos eram mais frágeis do que as pessoas ao contrário do que costuma acontecer e costumava procurar e começava a procurar Linn que não estava mais ao meu lado pelos diversos aposentos da residência que então já não me parecia pequena como o apartamento de um escritor europeu e sim grande excessiva como a casa de um escritor chileno um escritor do terceiro mundo com criadagem barata com objetos caros e frágeis com uma casa cheia de sombras móveis e aposentos na penumbra onde encontrei dois livros um clássico como uma pedra lisa outro moderno atemporal como a merda e à medida que procurava eu também ia ficando frio e tinha cada vez mais raiva e mais frio e ia me sentindo doente como se a casa se movesse sobre um eixo imaginário até que abria uma porta e via uma piscina e lá estava Lin nadando antes que eu abrisse a boca e dissesse algo sobre a entropia Lin dizia que o ruim do seu remédio do remédio que tomava para continuar vivo era que de alguma maneira ele o convertia na cobaia da empresa farmacêutica da empresa farmacêutica palavras que de certa forma eu esperava eu esperava ouvir como se tudo fosse uma peça de teatro e repentinamente eu tivesse me lembrado das minhas falas e das falas daqueles a que eu devia dar réplica depois Lin saia da piscina e descíamos ao primeiro andar abríamos passagem entre a gente do bar e Lin dizia acabaram-se os tigres e foi bonito enquanto durou e embora você não acredite de Bolanho preste atenção neste bairro só os mortos saem para passear que bairro é esse? o bairro da literatura das artes só os mortos saem para passear mas na poesia do Lin há uma confusão entre aqueles que estão uma confusão deliberada entre aqueles que estão mortos e os que estão vivos é preciso morrer de certo modo literariamente para poder passear na literatura para ser esse vagabundo entre a França e Bélgica para ser esse sujeito que perambula esse novo flaner que está à procura de um objeto perdido que é a própria arte da escrita seja com Henri Lefebvre imaginário e suicidado seja com Henrique Lim que toma remédio demais o remédio aparece nos dois contos literatura como veneno remédio quase como no no fármacos do do Derrida em que ele leu o Platão a essa altura nós dois já tínhamos atravessado o bar estávamos uma janela olhando as ruas e as fachadas desse bairro tão peculiar onde só os mortos passeavam olhávamos olhávamos e as fachadas eram sem sombra de dúvida fachadas de outros tempos e também as calçadas onde havia carros estacionados que pertenciam a outro tempo um tempo silencioso mas móvel linho via mover-se um tempo atroz que seguia vivendo sem nenhuma razão só por inércia o que nós encontramos no museu é um tempo suspenso um espaço que suspende o tempo um tempo silencioso mas móvel um sentido se move e que vive por inércia move-se mas é a inércia que produz o movimento o movimento é ativado pela contemplação e pela crítica e nesse caso do conto que lemos o movimento da literatura é ativado pelo próprio objeto estético é uma retroalimentação não mais o espaço do museu confere sentido a vida do escritor mas a imagem literária a imaginação encerro aqui e espero as contribuições de vocês se alguém ainda estiver aí diga Caio vamos lá consegue me ouvir? consigo consigo sim boa noite a todos eu fiz um comentário sobre especialmente a parte que falava sobre Lefebvre e me remeteu muito ao livro do Don Quixote muito pela questão do imaginário desse jogo do real e do imaginário mas especialmente porque no segundo tomo o primeiro tomo existe na história então tem até a própria relação de se auto-referir na obra e a própria maneira que a obra lida com as novelas de cavalaria e tudo essa referência que tem de de se referir às novelas de cavalaria me remeteu a essa relação com os museus e toda a narrativa que os objetos possuem ou deveriam possuir no caso e eu pensei numa relação dessa escrita sobre museus justamente nesse paralelo do Don Quixote uma relação com a técnica de emulação quando um autor começa a escrever referenciando a um cânone literário e aí me remeteu a isso tipo uma pessoa que escreve sobre museu é como fazendo uma referência a uma técnica de emulação só que em vez do autor ele ele escrever imitando um cânone da literatura ele está escrevendo sobre meio que seria uma metalinguagem uma evolução da metalinguagem assim não sei foi essa a ideia que me veio o Bolanho faz isso o tempo todo na pista de gelo que é uma outra novela ele atribui ao Lefebvre um livro sobre patinação é uma sacanagem então esse personagem Lefebvre passeia pelos textos do Bolanho e bem essa imaginação que é ativada a partir de artefatos literários também está no Detetive Selvagem o escritor no Bolanho é como esse detetive que sabe como no conto sabe quem vai morrer e quem é o assassino antes da última página mas que faz questão de percorrer o caminho como no Don Quixote a gente sabe o que vai acontecer de um modo mas esse caminho esse exercício da imaginação que interessa no fazer da literatura sim e aí justamente voltando para a questão da literatura devolvendo esse poder estético para os objetos acho que também em relação à posta da narrativa legal mais alguém quer fazer algum comentário pode ser sobre o curso como um todo sobre outras questões que a gente levantou aproveitando que essa é a última aula André Oi não só para dizer que assim essa aula foi maravilhosa porque eu sou fãzona do Bolanho esse sentido todo que você deu desde a primeira aula para a gente chegar nesse ápice agora nesse grande momento que a gente teve agora eu queria agradecer porque eu nem sei o que dizer mas eu quero agradecer e quero continuar fazendo o curso com você é isso legal legal eu gosto muito do Bolanho eu tenho três escritores latino-americanos de preferência hoje o Bolanho o Cesar Aira e o Ricardo Piglia são os escritores mais interessantes o Piglia com os diários do Emílio Renzi por exemplo são textos muito legais o Bolanho surgiu nas minhas pesquisas durante o doutorado porque eu pesquisei uma autora que escreveu grafismos parte da obra da Ana Aterly é com grafismos e eu caí nesse mundo do Karl Friedrich Klaus e a partir do Karl Friedrich Klaus caí nesse texto do Bolanho sobre Henri Lefebvre e na obra do Bolanho um caminho inverso de pesquisa que foi muito interessante ter descoberto esse tipo de texto e faço questão de divulgar para quem encontro que é preciso ler o Bolanho é preciso André eu acho também eu também vivo falando leia o Bolanho vai lá ler vamos fazer um curso do Bolanho boa ideia boa ideia eu gostaria de agradecer ao André a Denise eu acho que são momentos muito assim ricos de muito aprendizado e a gente sai assim completa que não tem nem o que falar porque qualquer coisa que fale é sabe é redundante porque o André consegue dar conta de tudo e de nos estimular e nos levar para um caminho uma trilha assim nunca antes pensada e são muitas ferramentas que você nos dá para ler esses autores e para fazer novas descobertas então é muita gratidão pelo seu conhecimento por o seu compartilhamento pela sua didática né como você passa tudo nossa é incrível assim eu estou muito emocionada fico muito feliz e obrigada vocês têm um trabalho maravilhoso então muito agradecimento principalmente nesse período que a gente está tão carente e vocês vêm com essa avalanche de emoções de ideias então é muito gratificante obrigada mesmo assim de coração viu obrigado Beth eu que agradeço pela resposta de vocês o curso do Bolanho eu preciso pensar nisso né com calma o próximo que eu pensei é como eu já anunciei na outra semana é sobre a apropriação que escritores fazem dos heterônimos do Fernando Pessoa os livros que eu precisava para o curso chegaram nessa semana que encontrei pela estante virtual e em outros lugares e vamos ver se acontece né eu devo falar com a Lídia amanhã sobre isso e fica no no caminho aí na sequência o curso sobre o Bolanho então tem muita coisa a falar sobre o Bolanho né é isso aí então obrigada gente pelas palavras carinhosas também agradeço muito em nome da casa Guilherme e sigamos obrigada estou feliz por pelo carinho que vocês estão passando aqui pra gente a gente tá mais bacana isso aí obrigadíssima mesmo legal gente a pergunta do Carlos foi porque os museus atraem tanto a minha resposta são as seis aulas né eu não tenho como explicar melhor do que nas seis aulas os museus exercem fascínio né não à toa são o principal fonte de turismo uma das principais fontes de turismo no mundo as pessoas querem saber o que está no museu e não precisa ser especialista para se interessar pelo museu é um instrumento de barbárie sem dúvida mas ainda um sinal de civilização nesse mundo tão catastrófico acho que o Adorno está certo nisso é isso gente obrigado boa noite e até a próxima até deve ser em breve é gente isso aí aplausos obrigada abraços fiquem bem saúde a gente se encontra logo logo até mais obrigado tchau tchau muito obrigada André muito obrigada